É, minha rapaziada, se a gente esperava que o retorno do Campeonato Brasileiro fosse contra o Flamengo, gente, mudou tudo, a CBF decide optar por outra estratégia. Ao invés de deixar a sétima e oitava rodada pra trás, o que ela vai fazer? A partir do final de semana, do dia 1º, do dia 2º de junho, a gente vai ter a retomada do Campeonato Brasileiro no ponto que parou. Então, se o Atlético iria enfrentar o Flamengo nesse final de semana, não vai enfrentar mais. Agora, nesse momento, o Atlético recalcula a rota e ao invés de jogar em casa contra o Flamengo, um jogo que seria um jogo bem mais expressivo, sai de casa pra jogar contra a equipe do Fortaleza. Então, a gente já tava na expectativa de jogar contra Palmeiras e Fortaleza fora de casa. A gente tem essa retomada do Campeonato Brasileiro contra o Lyon, diretamente do Castelão. Mais um jogo fora de casa por parte do Atlético e a gente vai debater nesse vídeo. É melhor pro Atlético? É pior pro Atlético? A gente sai ganhando? A gente sai perdendo? Nesse momento, é melhor enfrentar a Fortaleza? É melhor enfrentar a Flamengo? Lembrando que a gente tem desfalques importantes nesse jogo, como o Fernandinho e como o Lucas Esquivel. Então, deixa o like, se inscreve no canal, que eu vou tentar contextualizar absolutamente tudo pra vocês, enquanto eu tento me centralizar um pouquinho melhor aqui no vídeo. Só passando o calendário completo que a CBF divulgou até agora, o Atlético no dia 2 do 6 joga contra o Fortaleza, no Castelão. Dia 13 do 6 joga contra o Criciúma na Arena da Baixada, às 20h. E dia 16 do 6, aí a gente vai ter Atlético versus Flamengo direto da Arena da Baixada também. Dois jogos seguidos em casa. Pra quem namora, pra quem é casado, pelo menos tem aí a situação do dia dos namorados, que teria, se eu não me engano, o Atlético-Botafogo agora é no dia seguinte. Esse Atlético e Criciúma. Seguinte, rapaziada, acho uma decisão acertada da CBF. A CBF teria muita dificuldade de reposicionar os jogos que ficariam pra trás. Os jogos contra a Fortaleza e os jogos contra a Criciúma. Pro Atlético, a rodada 7 e 8 de forma geral. Seria muito difícil que a CBF encontrasse data ainda mais agora, com esse cenário que não pode ter jogos do Campeonato Brasileiro durante a data FIFA. Porque se tu para pra pensar, a gente vai jogar dia 2 do 6 contra o Fortaleza, depois dia 13 do 6 contra o Criciúma. Vai ter um intervalo grande entre jogos. Vai ser significativa a distância entre esse primeiro jogo do retorno e o segundo jogo do retorno. Poderia ser uma oportunidade para os clubes usarem esses 10 dias aqui. Mas vai ser mais uma oportunidade para o Atlético treinar. Vai ser mais uma oportunidade para o Atlético tentar trabalhar ao máximo ali. E óbvio, se manter na liderança do campeonato brasileiro. Os jogadores agora sabem que vão ter um desafio fora de casa. Os jogadores agora sabem que vão ter um desafio que, para mim, é um desafio mais chato para esse Atlético do que enfrentar o Flamengo. Para mim, é pior para o Atlético do Cuca jogar contra o Fortaleza do que jogar contra o Flamengo. E assim, eu não estou comparando o nível das equipes, mas estou comparando estrategicamente. E assim, acho que o jogo de transição do Fortaleza, sempre muito veloz, utilizando muitos pontos e saindo rapidamente da defesa para chegar no ataque, é um jogo muito chato para o Atlético. O Atlético costuma sofrer muito com transições rápidas. O Atlético costuma sofrer muito quando enfrenta times nesse sentido de não ter um jogo mais posicionadinho, que você consegue encaixar mais a marcação. Porque se tu para para pensar, a marcação individual do Atlético, quando você está sempre correndo, é mais difícil de você parar os jogadores do Fortaleza. Então, acho que o Atlético vai ter um jogo dificílimo contra o Fortaleza. Acho que, assim, para um encaixe de jogo do Atlético, é um dos jogos mais difíceis do campeonato. O Atlético vai ter que entrar muito focado, o Atlético vai ter que entrar mentalmente muito ligado e usar o jogo contra o Palmeiras como o grande exemplo que a gente tem ali de como jogar fora de casa, né? Porque a gente vinha numa sequência muito negativa fora de casa, derrota para o Ipiranga, a gente vinha de empate com o Juventude, que a gente poderia até ter ganho o jogo, é verdade, mas vinha de empate contra o Juventude. E agora a gente vai ter que tentar se inspirar no jogo contra o Palmeiras para ter uma grande atuação no Castelão e continuar com essa boa fase fora de casa, continuar pontuando fora de casa, continuar entregando um futebol de bom nível, porque o último jogo do Atlético contra o Palmeiras foi de um nível muito alto, né? Isso aí acho que não dá para negar. E acho que o Atlético tem que entrar nesse jogo pensando em manter a liderança. Hoje pode parecer uma ambição até um pouco acima do que a gente vai entregar na temporada como um todo, mas hoje o Atlético é líder do campeonato. E acho que o Atlético tem que ter esse foco de se manter líder do campeonato o máximo possível, de se manter líder do campeonato até quando as nossas pernas permitirem. Quanto mais a gente for líder do campeonato, mais a gente vai ter confiança na competição, mais a gente vai querer estar disputando o campeonato brasileiro. Eu acho que os jogadores vão para esse jogo contra o Fortaleza de uma maneira muito diferente do que foram, por exemplo, para outros jogos, porque é o líder do campeonato jogando, sabe? E o gostinho da liderança para os jogadores é muito bom. Se você ver depois do jogo contra o Danube, todo mundo falando ah, líder do campeonato, líder do campeonato, líder do campeonato. Todo mundo quer estar ali no topo do Brasileirão. E assim, pensando na equipe, de certa forma, é melhor você ter a ausência de Fernandinho Esquivel num confronto contra o Fortaleza, porque eu acho que, por exemplo, o Fernandinho fora de casa é um jogador que ainda sente fisicamente o jogo, sabe? E acho que o Fernando também pode substituir bem o Esquivel. A gente tem um meio ali de mais pegada do que no jogo contra o Flamengo. No jogo contra o Flamengo, na Arena da Baixada, que é um dos maiores jogos do campeonato, Fernandinho e o Lucas Esquivel têm que estar em campo. O Atlético tem que ter dois dos seus principais jogadores em campo. Então, acho que é quase que uma justiça nesse sentido, né? Porque a gente perderia dois nomes por um momento muito importante da competição como um todo. Então, o técnico Cuca tem mais alguns dias até o dia 2, né? Pensando em Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, são 11 dias. Até o próximo confronto contra a equipe do Fortaleza, o Atlético vai ter que viajar. Ah, então, é bom esse momento também de descanso, é bom esse momento sem viagens, para o Atlético dar uma respirada. Se tu for parar para pensar, o Atlético teria feito São Paulo, Curitiba, Fortaleza. Agora o Atlético vai fazer, simplesmente nessa sequência de dois jogos, Curitiba, Fortaleza. É bem mais tranquilo. O Atlético vai estar mais revigorado, fisicamente, para enfrentar a equipe do Fortaleza. E, volto a dizer, num jogo que fisicamente vai exigir muito do Atlético. Até lá, o técnico Cuca vai ter que escolher a escalação, definir qual vai ser essa escalação para o retorno, né? O técnico Cuca vai ter que entender quais jogadores ele vai ter ali como prioridade, mas, assim, acho que no final de contas, dentro da confusão que se tornou essa questão no Campeonato Brasileiro, o Atlético acabou se dando melhor, o Atlético acabou se saindo com um gostinho melhor, assim, podemos dizer. Acho que acaba sendo um sentimento de que poderia ser pior se a gente enfrentasse o Flamengo com esses caras ausentes e tudo mais. Acho que o encaixe do jogo contra o Fortaleza é mais chato, acho de verdade, mas em algum momento a gente teria que enfrentar o Fortaleza. O próprio Pablo falou, né? Que os jogadores gostam de um jogo atrás do outro, um jogo atrás do outro, um jogo atrás do outro. E é até interessante você ter o Ameliano contra o Fortaleza para dar um ritmo de jogo para a equipe. Acho que o jogo contra o Ameliano é importante a gente botar em alguns titulares e a nossa melhor versão possível contra o Fortaleza, que é um jogo que, se a gente ganha, também dá muita moral. É um jogo que, se a gente ganha, é vitória de quem quer permanecer na liderança do Campeonato Brasileiro, é vitória de quem quer ser líder do Campeonato Brasileiro por muito, muito tempo, se Deus quiser, campeão do Campeonato Brasileiro. Falta um tempinho ainda, muito conteúdo para produzir até lá, mas a gente já sente um faro de jogo, a gente já sente um cheirinho de jogo. Valeu, pessoal. Tamo junto, era. tchau, tchau, tchau.